Uma coisa que a gente tem que entender nos debates e nas conversas é que esquerda e direita não são inimigos, são adversários, são rivais. Progressistas e conservadores não são inimigos. Liberais, libertários e minarquistas não são inimigos, são adversários em prol de um mesmo objetivo. Não podemos demonizar quem pensa diferente, quem está do outro lado. Não podemos criminalizar o direito da pessoa divergir de nós ou criminalizar o pensamento divergente por ele divergir de nós. Temos que entender que progressista, conservador e liberal são rivais amigáveis. A gente discorda, mas a gente concorda que temos o direito de existir, mesmo discordando. Temos que entender que conservadores, liberais, progressistas e libertários podem se unir em prol de objetivos comuns e conversar normalmente e discutir pacificamente, sem criminalizar o pensamento divergente. Isso que tem que ficar claro, nas redes sociais, na internet e na sociedade moderna. Temos que deixar isso claro. Conservadores e progressistas são rivais, são times de futebol. Então é uma disputa pacífica e civilizada entre dois lados. O mesmo vale para liberais e libertários. São parecidos e são pessoas bem intencionadas. E é isso. Por hoje é só. Obrigado, valeu, falou, tchau. Obrigado, tchau.